A FEMP participa reunião do Conselho Ministro e a quarta semana, Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, informa, relaciona a informação NB Espalha Público, Governo Constitucional da CIA, se cancela o projeto Rehabilitação Estrada Direção Laga Babagia, se cancela na LALOS. Enquanto o governante nega tente, não participa pela falta do projeto do SIRNB, o governo anterior tem um contrato. A FEMP participa reunião do SIRNB, o governo anterior, não participa reunião do SIRNB. A FEMP participa reunião do SIRNB, o governo anterior, não participa reunião do SIRNB. A FEMP participa reunião do SIRNB, o governo anterior, não participa reunião do SIRNB. A FEMP participa reunião do SIRNB, o governo anterior, não participa reunião do SIRNB. A FEMP participa reunião do SIRNB. Obrigado.